Uma campanha publicitária de agrotóxico classificada como irregular pelo Ministério Público Federal em Douratos, no Mato Grosso do Sul, chegou à justiça. A intenção é que as empresas façam as adequações na propaganda, conforme prevê a lei. A lei que regula a publicidade de produtos fumígeros, bebidas alcoólicas, medicamentos, terapias e defensivos agrícolas é clara quanto à exigência das informações e dos locais permitidos para divulgação. O artigo 8º da Lei 9294, de 1996, diz que a propaganda de defensivos agrícolas que contenham produtos de efeito tóxico, mediato ou imediato, para o ser humano, deverá restringir-se a programas e publicações dirigidas aos agricultores e pecuaristas, contendo completa explicação sobre a sua aplicação, precauções no emprego, consumo ou utilização. E é o cumprimento da lei que o MPF em Dourados, no Mato Grosso do Sul, está cobrando na Justiça Federal das Empresas Envolvidas e também da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa. Essa ação, ela visa tanto a remoção da propaganda existente, tanto em outdoors quanto na internet, bem como a consequente indenização pelos danos ocasionados por essa propaganda. Como as placas ficam expostas em locais públicos, o MPF entendeu que esse meio fere as restrições da lei quanto ao direcionamento apenas para os produtores rurais. A peça publicitária também deixa de atender o Decreto 2018, de 96, que dispõe a respeito de propaganda comercial de agroquímicos sobre a necessidade de citação de eventuais danos causados à saúde e ao meio ambiente. A legislação estabelece vários avisos legais que devem ter o mesmo tamanho do produto divulgado para que se divulgue aquele produto somente poderá ser comercializado mediante receitório agronômico, mediante a consulta de um engenheiro agrônomo. E nenhuma dessas medidas foi realizada, obviamente, nenhuma dessas medidas foi cumprida.